Boa noite, boa noite família, tudo na paz, tudo tranquilo. Família chegando aqui do trabalho agora, 7 horas da noite. E olha que eu encontrei aqui na minha casa, é, na minha casinha mesmo. Boa noite família, amanhã aguando as plantas, uma hora dessas, 7 e 10 da noite. Cheguei do trabalho, amanhã tá aqui, encostado na parede. Dá um alô aí, manhã. Não. Olha pra mim, manhã. Assim, fala, e aí galera? E aí galera? Tô aqui aguando minhas plantinhas. Tô aqui aguando minhas plantinhas. Um abraço. Um abraço. Aí manhã. Olha família, até de noite ela aguou as plantinhas dela. Porque faltou água, não veio? Aí ela disse que faltou água durante o dia, aí a água chegou agora, ela tá aqui aguando, família. É assim mesmo, né família? Aí eu digo, nem sabe uma coisa, já fazer um videozinho aqui, ó, indo pra manhinha. Manhinha aguando as plantinhas dela, né família? Olha família, que linda. Família, mas de noite fica bonito. Negócio que o flash da câmera é ruimzinho, mas tá bom demais, olha. Fica bonito, olha o rabo do macaco aí, família. Vocês conhecem o rabo do macaco? Esse aí é o rabo do macaco. Pitaya, família. Vocês conhecem o pitaya? Olha o tanto de rabo do macaco. Rabo do macaco tá dormindo, tá de noite, né família? Família, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha, deixa o like. Tamo junto, quero mandar um abraço aí pra minha amiga Jô, minha amiga Jô Silva e a minha amiga Rosa e os outros mais família, porque eu tava trabalhando ali, cheguei agora, já de noite, atrasei um pouco lá no serviço, né? Tentando ganhar mais um dinheirinho extra, fazer uma horinha extra, né? Aí chega em casa, quando eu abro o portão, olha quem eu encontro agora nessas plantinhas. Abençoada, manhinha. Manhã, tá dando certo aí? Tá dando certo, né? Graças a Deus, manhinha, que tá dando certo, né? Olha a família aí. Muito, muito lindo. Olha a família aí que fica a rosa de deserto de noite, ó. Elas tão vivas, tão, né? Olha a família, ó. Como fica bonita. Olha, eu quero ver aquela vermelhinha lá, aquela virava pra lá, mãe. Olha aí, galera, essa vermelhinha com branca aí, ó, a cor mais linda. Muito linda. Olha a família aqui, ó, o jardinzinho da minha mãe. Ela gosta muito, muito, muito desse cantinho dela. Ela adora esse cantinho dela aí, ó. Cantinho dela abençoado. Ela gosta muito dessa, olha. Olha o jeito que tá esse pé aí, família. Só de botão e rosa. Olha a família, a outra branquinha, ó, como é bonita. Chega, brilha. Olha aí. Coisa maravilhosa. Pensa num trem bonito. E rabo do macaco. Tudo lindo. Coisa maravilhosa. Pézinho de coca aí, chega e suri aí embaixo. Família, esse foi só um videozinho. Tava chegando ali do trabalho agora. Já abri o portão, já encontrei. Manhã aqui. E aí, quero dar uma boa noite pra vocês. Tudo de bom pra vocês. Tudo na paz. Um abraço pra todos. E que Deus abençoe a noite de vocês. Abençoe o lar de vocês. Abençoe a família de vocês. E tudo, tudo se realize com sucesso. Falou, galera. Um abraço. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilhe. Tamo junto. Tamo chegar aos mil inscritos, família. Em nome de Jesus. Falou, galera. Um abraço. Amanhã até com sumo. Tchau.